Olá amigos e irmãos colombenses, sou Joel Cordeiro, candidato a prefeito pela coligação Muda Colombo e hoje eu venho falar sobre o urbanismo. Precisamos organizar a nossa cidade, cuidar das ruas, do nosso trânsito, vamos criar a diretoria do trânsito para organizar a cidade. Precisamos cuidar de verdade e investir na infraestrutura da nossa cidade, começando pelos portais que não existem, mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer. Por isso, preciso do teu apoio, da tua família, dos teus amigos. Vamos juntos, 55 para prefeito. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, vamos trabalhar por uma Colombo mais bonita. Um abraço e que Deus nos abençoe. Muda Colombo com Joel Cordeiro.